O colégio só falava do pânico, tá ligado? Era tipo, ia rolar o pânico, aí no dia seguinte, a primeira coisa que todo mundo queria conversar era o que tinha acontecido no pânico. Até mamãe, mamãe fugiu. Teve vários clássicos, sucessos, ninguém sabia que ia estourar, porque era um programa de rádio, mesma coisa aqui, com talentos assim, foda, né? Todos os caras que passaram por lá tinham uma capacidade absurda. Quando eu estava fazendo o programa, eu não tinha muita dimensão do que era o sucesso do pânico. Eu só fui entender um dia, que eu estava gravando uma matéria no Oktoberfest, na verdade era uma propaganda, sei lá, pra escola, alguma coisa assim, que essa propaganda foi animal. Eu tive que chamar os meus amigos pra viajar pelo Brasil. Então os caras me contrataram e falaram, meu, chama 3 Brothers, você vai fazer as viagens que você quiser. Liguei pra um amigo meu que mora na França, os caras trabalham lá na França, beleza, e ele estava um tempo sem estar no Brasil. Quando a gente chegou pra gravar a matéria, câmera, pânico estourado, na Oktoberfest, juntou 10 seguranças, a gente gravava com segurança, velho, na praia, porque era um sucesso, os caras vinham bater na van, meio dias tendido. E a galera do pânico, o público era bem porra louca também, né? Bem porra louca, e virou um negócio que a gente começou a bater, o Fantástico, o negócio deu muita audiência, bati a Globo, né, cara? Era o programa de mais sucesso da época, então, né? Com certeza, cara, foram anos que nunca ninguém tinha ganhado da Globo, e o pânico na rede TV começou a ganhar. E aí, cara, estamos gravando a matéria 10 seguranças, vem uma galera pra tentar tirar foto comigo em volta desses seguranças, meu Dr. Oberfest, a gente estava gravando, e entrou uma galera e começou a puxar a camiseta, tentar tirar foto. Esse meu brother começou a distribuir a porrada na galera. Falei, meu, o que você está batendo? Não, 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 os caras estão vindo, queiram te pegar. Eu falei, não, não, eles querem tirar foto. E eu falei, para de bater, ele pegando os caras, ele me deu foto. Falei, para de bater nos caras, velho. Falei, eu não sabia que era assim. Mas o que é isso que está acontecendo com você? E aí, eu comecei a dimensionar que para as outras pessoas, falei, nossa, esse bagulho é muito, é. Você começa a entender o sucesso quando você está no seu cotidiano. Quando você vai no shopping, a galera para pra cacete. Então, um programa muito popular, que mexeu muito com a galera, assim. E eu acho que o Pânico fez um papel, assim, muito foda, muito parecido com o que a gente está construindo hoje, de falar, mano, eu quero fazer esse conteúdo que eu acredito. Era um programa que você nunca viu, quebrou a estética pra cacete em várias coisas. Em um determinado momento, o programa ficou grande, que é o medo que todo mundo tem. Ficou com muito patrocínio. E aí, começou a perder a liberdade, não só de fala, mas de produção. Você tem que produzir muita coisa. Não tem como você fazer três horas e meia de programa com coisas animais, entendeu? E eu acho que o resgate que a gente fez foi ficar na rádio mesmo e tateando o que a gente gosta de fazer e acertando no conteúdo. Sim, sim. Houve essa transição, né? Houve o Pânico muito forte na TV e ele foi pra rádio e a transição foi boa, na verdade, né? Porque, não sei, eu acho que esse formato que o Pânico hoje nutre, ele é um formato que ele... Eu acho que pela internet ser muito nova, tá ligado? E por o que faz sucesso na internet ser sempre aquele conteúdo pra criança, ou adolescente, negócio raso. Esse negócio de conversa, de conteúdo mais político que o Pânico traz, tava fora de moda da parada, tá ligado? E agora eu acho que tá voltando a ficar na moda, porque houve um amadurecimento do público da internet que não se interessava por essas paradas, porque era um público muito jovem. E agora não é mais tão jovem assim, já tem um tempo que tem internet, né, amor? Mas tu vai devolver meu VIP ou não? Não. Mas eu concordo completamente com o que você tá falando. E no Brasil, pra gente, a gente sempre chupinha alguma coisa, já tava foda o jornalismo opinativo nos Estados Unidos. A Jovem Pan já soube fazer isso junto com primeiro Reinaldo Azevedo, depois outros caras que sabiam se comunicar e dar opinião. Lá eu já vi a Joe Rogan também, que vocês gostam, o Ben Shapiro. Tem uma galera que você fala, pô, olha o que esse cara tá falando, olha como esse cara se expressa. E dentro desse conteúdo tem um buraco enorme. E é muito legal quando você tem a possibilidade de ter mais gente produzindo isso. Que é o que vocês torcem, que tem uns 50 podcasts, cara. Sim, mas o Pânico ainda inventou um jeito de editar vídeo, que enfiando meme no make, o nego reproduzou até hoje. A edição, pra mim, cara, falando sério, às vezes é 70, 80% do conteúdo. O editor, cara, eles salvam o material de uma forma... A gente teve editores no Pânico que deram a linguagem pra essa porra acontecer. O cara que é o André, o Igor, toda essa galera, meu, Lelo, uma porrada de editores que fizeram... Cara, eu saquei isso muito rápido, o que que acontecia? Como eu era produtor, estagiário, eu ficava no bastidor. E eu adorava ver o cara editar. E a tua matéria, quando você senta do lado do editor pra falar uma saca... Você encheu o saco do cara, você fala, mano, vamos construir aqui uma narrativa legal e você vai dando insights. É outra matéria. E Impostor foi um quadro de sucesso, porque eu fazia na edição com o cara. A gente fazia um filme, o cara tava vivendo aquilo comigo, pirava na história que ele tava dentro e editava junto. E ele tinha um certo protagonismo de ser o cara que tá filmando, sacou? Agora, edição é o que o... Essas vinhetas que o Pânico achou, que viram meme agora, foi sacada, foi referência. Neguinho vê um vídeo foda nos Estados Unidos. A gente precisa beber de outra fonte, cara.